Fala minha gente, não tá nada fácil pra Laís, pois ela está tentando convencer Gustavo que o voto dela não foi o voto que fez ele ir para o paredão e sim foi o voto que Natália deu, porém que Gustavo ele está sim com razão, porque no momento que ele precisou da sua namorada Laís, ela preferiu fechar com os amigos do que com ele, sendo que ele já tinha demonstrado uma vez que estava com ela sim, e a gente vai assistir esse vídeo agora, porque ele já havia feito toda a movimentação certa vez para salvar ela de um paredão e ela não fez dessa vez para salvar ele, e a gente vai conferir tudo agora nesse vídeo e também no final deixar um comentário de olho na tela, um bom assistido, a gente já te convida, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana, Laís e Gustavo terminando. Mas tu tá entendendo que tu tá confundindo relação com o voto, sendo que você disse várias vezes e foi falando isso, e ninguém sabe como é que a canora da raiva, e tu mostrou o contrário, isso você falou. Sim, mas não foi só isso, é porque as pessoas já antes já estavam me tratando diferente. Deixa eu te contar uma coisa, por ter noção. E depois que eu volto a pessoa quer me tratar bem? Não, calma, não, não é você voltar, se você voltar, todo mundo queria que você voltasse, aquele negócio ali, todo mundo viu a gente torcendo, os meios estão assim, ó, deixa eu falar. A pessoa que torceu por mim foi a Natália. Se tu não viu rezando pra você, não viu gritando seu nome, tu não viu, porque tu tava cego. Eu tava cego, mas... Exatamente, o esvôo segurou na minha mão e falou, Gustavo tem que sair, tem que virar esse jogo. Porque a Jade queria esse paradão, que tá agora, eu tava nem torcendo pra Jade. Quando eu fui pra Jade, estava na frente pro público, que o padrão falou assim, tem uma surpresa, não sei o que. Eu falei, amiga, tem chance de Gustavo virar, vamos rezar. Ela segurou na minha mão, o Vini segurou na nossa mão, e o Scooby, o Ferragl, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Não tô ajudando pra ver vocês. Eu falei, a gente tem nosso motivo, porque a gente sabia da posição dela. Todo mundo que votou em você, trouxe pra você votar. Porque a votação em você foi pra tirar o Elido Paredão, do pessoal do quarto. Entendeu? Conseguiu tirar. E a votação dele, depois, na hora do negócio, ele ia todo mundo torcendo pra você votar. E tu fez vários gestos, vários atitudes que eu não concordei. Por exemplo, no ao vivo. Aquele gesto horrível que eu tu fez, que eu acho que não é legal pra você até lá fora. Entendeu? Sim. Então, assim, várias atitudes suas, palavras que você usou, coisas que você falou ali, até o jeito que você me tratou, sem saber. Eu vou... Não, calma. Calma de você falar. Sem você sentar comigo e falar, Laís, e aí, qual foi? Porque pra mim, eu tinha colocado você em frente e falei, não, tá tudo certo. Tu sabia como eu ia fazer ali. Eu deixei claro isso pra você. Entendeu? Nesse momento do jogo, eu não ia fazer isso. Eu acho que ia ser incoerente eu fazer isso. Foi igual tu virou coisa, sei lá, cada vez. Na primeira semana, a gente vai votar em hipóquia. Ela foi e votou. É incoerente fazer uma coisa dessa, entendeu? E pra mim, na minha cabeça, vai ser incoerente eu fazer isso agora. Votar em hipóquia no quarto. Se tinha outras opções que eu tentei jogar no quarto, eu poderia ver se a galera ia votar. Minha gente, como a gente acabou de conferir aí, nesse vídeo e nesse áudio, Laís e Gustavo não estão chegando em um entendimento. E tudo indica que a relação dos dois chegou ao fim. Desde já eu te convido, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana. Se você quer emagrecer de forma rápida e segura, assista esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Você emagrece fazendo exercícios na sua casa. Eu estou fazendo e já estou tendo resultado. Assista o vídeo e comece a praticar pra você começar a perder, eliminar gorduras. E aí 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 E aí